E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WD Projetos. O meu nome é o Waliton e esse é mais um vídeo do projeto do medidor para fontes de bancada simétrica. No vídeo de hoje vamos continuar a desenvolver o nosso projeto. Mas antes eu gostaria de lhe pedir para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também para ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. E pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like porque o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal. Muito bem, vamos abrir aqui o Kikad. Aqui no Kikad, quando você abre ele, ele já inicia com o projeto anterior que você estava trabalhando. No caso aqui é o nosso próprio projeto que nós iniciamos no vídeo anterior. É só clicar aqui duas vezes e o projeto abre. Caso contrário, vocês vêm aqui em arquivo, abre projeto e procurar a pasta onde você salvou o projeto. Ou então, você pode ir diretamente na pasta onde você salvou o projeto e abrir o arquivo. Clica duas vezes aqui e pronto. No vídeo de hoje nós vamos adicionar o registrador de deslocamento. Para isso, nós viemos bem aqui em adicionar símbolo. Clicamos na área de trabalho. Esperamos os componentes carregarem. Aqui tem uma lista completa com vários componentes eletrônicos. Eu vou pesquisar aqui 595 e ele vai me dar várias opções de componentes com essa referência. Aqui embaixo nós temos o que nós procuramos. O 74HC 595. Vamos colocá-lo aqui. Vamos colocar aqui U2, U3, né? E colocarmos a esquerda. Aqui também colocamos a esquerda. Vamos procurar agora um capacitor de desacoplamento. Digitamos C. Capacitor de desacoplamento. Vamos colocar uma porta de alimentação. Clicando bem aqui. Clicamos na área de trabalho. Vamos digitar 5. E encontrar 5 volts. E agora o GND. Digitamos GND. Mais um GND. Agora é só organizar aqui e fazer as ligações. Esse aqui é o C4, se não me engano. 1, 2, 3, 4. Isso. C4. Cnano. Fazemos aqui as ligações. Esse pino número 10 aqui. Ele é ligado no positivo. O pino 13 é ligado no terra. Dessa maneira aqui. Aqui pessoal, nós temos o pino 14, que é a entrada de dados. O pino 11 é o pino de clock. E o pino 12 é o pino de chave. Vamos colocar aqui uma label. Uma label não, um nome mesmo. Dados. Dados. Só para nós bebermos. Clock. E chave. Tão, tão. Tão, tão. Aqui. Aqui. E... Aqui. Aqui. E aqui vai funcionar da seguinte maneira O registrador de relocamento Ele recebe o dado Aqui na sua entrada E a cada pulso de clock Ele atualiza nas suas saídas Vamos supor que nós enviamos Um bit aqui Nível lógico alto Nós colocamos a entrada Em nível lógico alto E damos um pulso de clock E ele vai carregar Na saída QA, que é a primeira saída O valor 1 Ou seja, ele vai ligar a saída No entanto, não vamos ver o resultado aqui Na saída Ele vai carregar para a saída QA Mas nós não vamos enxergar aqui Ele só vai enxergar A saída do registrador de relocamento Quando dermos um pulso No pino de chave Aí sim ele vai liberar as saídas Vamos supor que a gente queira enviar Uma sequência de 8 bits Ele tem 8 pinos aqui de saída Deixa eu pegar aqui 11110000 Vamos supor que nós queremos enviar Esse valor aqui em binário Certo? Aqui para as saídas do meu registrador de relocamento O primeiro 1 aqui vai ser a saída QA E o último 0 aqui vai ser a saída Q7 Ele vai enviar bit por bit Está entendendo? Nós enviamos aqui primeiramente os 4, 0 Nós colocamos a entrada do pino 14 em nível lógico baixo Aterramos ela E damos um pulso de clock O primeiro 0 vai aparecer aqui na saída QA Damos mais um pulso de clock O 0 que estava na saída QA Ele desloca para a saída QB E aqui na saída QA entra outro 0 Dando mais um pulso de clock Os bits se deslocam para a saída Q6 E o terceiro bit de clock aparece na saída QA E dando mais um pulso de clock O quarto bit aparece na saída QA E o primeiro bit se deslocou para a saída Q3 E aqui nós temos 0, 0, 0, 0 E enviamos agora os números 1 Colocamos a entrada em nível lógico alto E damos um pulso de clock para cada 1 Um pulso de clock para cada 1 O 0 que estava na saída QA Vai se deslocar para a saída QB E aqui na saída QA vai aparecer o primeiro 1 Dando mais um pulso de clock Desloca os bits e aparece na saída QA O segundo 1 Mais um pulso de clock Desloca os bits e o terceiro 1 Aparece na saída QA Mais um pulso de clock Desloca-se o bit Os bits E o último 1 aparece na saída QA Entendendo? E aí vamos ter 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 Entendeu? Para entender tudo melhor, pessoal Vamos montar um pequeno circuito aqui E vamos para a bancada fazer o teste na prática Vamos lá Deixa eu excluir aqui Esse numeração Deixa eu excluir isso aqui Vou pegar aqui Oito LEDs E oito resistores LED Resistor Copiar bloco Copiar bloco Podemos fazer assim Muito bem Vamos pegar agora Mais três registores E treze botões Muito bem, pessoal Montei aqui um pequeno circuito Nós vamos estar acendendo Oito LEDs aqui Através do registrador de deslocamento Utilizando aqui Botões Nas entradas de dados O clock e a chave Ou melhor, os pinos de dados De clock e de chave Estão aterrados Através de um registro de pulldown Que pode ser de 10K Esse registro aqui Ele garante um nível elógico baixo Nas entradas aqui Do registrador E quando quisermos um nível elógico alto Em cada uma delas A gente apenas Pressiona aqui Os botões Vamos supor que a gente Queira acender aqui O LED 1 Esse LED 1 aqui Eu coloquei com o registro Limitador de corrente Pode ser de 100R mesmo A gente quer acender aqui O LED 1 Nós pressionamos E mantendo Pressionado O botão Dados Nesse botão aqui Pressionamos e mantemos Damos ele pressionado E damos um clique Aqui no botão Do pino de clock Dando um clique O registrador de deslocamento Vai carregar o bit Aqui na saída que há Só que o LED não acende Entendendo? Depois que demos um clique No botão da chave Aqui Aí sim O LED Ele vai Ele vai Acender Se quisermos enviar Mais um bit O LED aqui Ele vai deslocar Para o segundo LED E aqui vai receber O próximo bit E ele vai deslocando Deslocando Até chegar aqui No último LED Tá entendendo? E reiniciar novamente O envio dos bits Vamos agora Para a bancada Vamos montar Esse circuito Aqui na protoboard E vamos fazer esse teste Para poder a gente entender É melhor Como é que funciona Segura aí Que eu já volto Muito bem pessoal Estou aqui na bancada E aqui está o nosso circuito Montado na protoboard Deixei eu posicionar melhor Para vocês poderem ver melhor Ah sim Eu acho que tá bom Aqui está o registrador De deslocamento 74HC595 E o capacitor De desacoplamento Esse capacitor aqui Eu coloquei de poliéstia Mas pode ser cerâmico também Nas saídas do registrador Eu conectei 8 LEDs Na sequência Esse aqui é o bit Menos significativo E esse aqui é o bit Mais significativo Os registradores Limitador de corrente É de 181 Vocês podem colocar De 101 a 1K O importante aqui Não é o brilho dos LEDs É ver aqui O circuito em funcionamento Aqui nós temos Três botões Esse aqui está ligado Ao pino de dados Do registrador Esse aqui está conectado Ao pino de chave Do registrador Que é o pino Que libera as saídas E esse aqui Está ligado ao pino de clock Do registrador Todos eles estão Aterrados Com um registro de pull down De 10K Esse registro Pode ser até 100K Esse registro Garante que o tempo todo O registrador Esteja recebendo Nivelógico baixo Nas suas entradas Quando eu pressionar O botão Eu envio Nivelógico alto Para as entradas Do registrador Vamos agora Estar Conectando Ou melhor Ligando a alimentação Vou colocar 5V Da fonte de bancada Muito bem Vou ligar agora A fonte Melhor Vou liberar A saída da fonte E o meu circuito Já está alimentado Deixa eu Estar Dando um zoom Muito bem Certo O meu circuito Já está ligado Eu vou pressionar O botão Aqui Do pino de dados E eu vou enviar Nivelógico alto Para a saída Do meu registrador Vou enviar 1 Está entendendo? Esse valor Vai aparecer No bit Menos significativo Para isso Eu pressiono O botão Deixa eu Acho que assim Está bom Pressiono Aqui o botão Do pino de dados E dou Um clique No botão de clock Ou seja Eu dei um pulso No pino de clock O meu valor Já está Na saída Aqui 1 Só que eu não consigo Visualizar Pois a saída Não foi liberada Para liberar a saída Eu tenho que dar um clique No botão do pino de chave E aqui E aqui está O meu valor Atualizado Na saída Do meu registrador Observe que Para enviar Nivelógico alto Eu tive que Pressionar O botão Do pino de dados Colocando Colocando ele Nivelógico alto E dando Pusto de clock Agora Eu vou enviar Nivelógico baixo Graças Ao registro De pull Down Aqui Eu já Garanto Nivelógico baixo Na entrada De pino de dados Então Basta Eu dar Um clique No pino de clock Que Eu Atualizo O meu próximo valor Que é o nível Lógico baixo E para me visualizar Ele Eu libero a saída Dando um clique No pino de chave Pronto O meu nível Lógico alto Que estava aqui Deslocou-se Para A porta A A porta B Do meu registrador O segundo bit E aqui Apareceu O valor Que eu enviei Que é o valor Zero O led Azul O led Ligado Representa Um E o led Apagado Representa Zero Eu vou enviar Zero De novo Dando Pusto de clock E liberando a saída O um Que estava aqui Deslocou-se Para cá O zero Que estava aqui Deslocou-se Para cá E aqui Apareceu O zero Que eu atualizei Mais uma vez Pusto de clock Pusto de chave 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 Ele foi deslocando os bit a bit até o último bit Por isso que o nome é registrador de deslocamento Agora eu vou estar enviando 11000011 Para isso eu vou pressionar o botão aqui Enviando o nível lógico alto para a entrada Vou dar dois pulsos no pino de clock Agora eu vou dar quatro pulsos no pino de clock Vou pressionar novamente Mais dois Pronto, agora eu vou liberar a minha saída E aqui está o meu conteúdo 11000011 Pulso de clock Libera Pulso de clock Libera Agora eu estou enviando zero Pulso de clock Libera 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 E pulso de clock Libera Agora eu vou estar enviando o inverso Eu vou enviar 00111100 Então, pulso de cloque, pulso de cloque, nível lógico alto aqui, pulso de cloque, pulso de cloque, pulso de cloque, pulso de cloque, mais dois pulso de cloque agora. Pulso de cloque, pulso de cloque e agora eu libero a saída. Muito bem, eu tenho 00111100. E assim, pessoal, funciona o meu registrador de deslocamento. Eu carrego o conteúdo que eu quero enviar, se é um ou zero, e dou um pulso de cloque. Em seguida, eu libero as saídas aqui no pino de chave. Tá entendendo? Observe que eu posso estar enviando os meus valores e depois eu libero a saída. Tá entendendo? Vamos enviar agora, para finalizar, metade aqui em um e metade aqui em zero. Vou clicar aqui no pino de dados, vou enviar o anifrológico alto. Quatro vezes. Um, dois, três, quatro. E agora eu vou enviar zero quatro vezes. Um, dois, três, quatro. E agora eu libero. E aqui está. Um, dois, três, quatro. Um, 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 zero, 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 zero. Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, como é que funciona o registrador de deslocamento. Aqui, vocês perceberam que ele deslocou dois. Foi porque o botão aqui, ele entendeu que eu pressionei duas vezes. Por causa do mau contato que houve no protoboard. Isso acontece porque é um dispositivo mecânico, entendeu? Então, pode, o circuito pode entender que ele pressionou mais de uma vez. Deixa eu desligar aqui a saída. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Entendendo? Foi apenas mostrando como é que o registrador de deslocamento funciona. Pessoal, eu já ia finalizando o vídeo. Mas ainda não. Vamos voltar para o computador agora e continuar o nosso projeto. Segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal. Voltei aqui no computador. Vocês viram aí na bancada o funcionamento desse circuito aqui. E entenderam melhor como é que o registrador de deslocamento funciona. Eu vou agora estar aproveitando que esses LEDs estão conectados aqui. E vou excluir apenas esses botões e esses registros aqui. Eu vou estar agora conectando o meu registrador de deslocamento ao PIC. Eu posso estar escolhendo aqui os pinos do PIC. De cara aqui fica mais fácil conectar o Rx5 no pino de chave, o Rx4 no pino de clock e o Rx3 no pino de dados. Eu posso estar alterando esses pinos aqui mais de lá pra frente. Principalmente na hora que a gente for confeccionar a placa de circuito impresso. Pode ser que seja necessário alterar alguns pinos aqui para facilitar no roteamento da placa. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Deixa eu estar salvando aqui. Nós vamos agora para... Para... Ou melhor, nós vamos abrir agora o MPLAB. Que é o sistema de desenvolvimento que nós vamos estar utilizando com o compilador XC8 Para poder programar o nosso microcomplicador PIC. Ou melhor, não é sistema. É ambiente de desenvolvimento integrado. E o compilador é o XC8. Ambos são da microchip. Deixa eu minimizar. Aqui está o MPLAB IDE. MPLAB X IDE 5.45. É a versão que eu utilizo aqui. Eu dou um duplo clique para poder abrir. É só esperar carregar agora. Muito bem. Essa aba aqui eu posso fechar ela. Aí eu vou agora em File. New Project. Microchip. Neighborhood. Standalone Project. Next. Aqui eu escolho o PIC que eu vou estar utilizando. É o 16F688. Eu coloco o 688. E ele já identifica. Aqui eu coloco o Simulator. Next. Next. Aqui eu escolho o compilador. Isso vai ser Assembly ou C. Vou escolher o XC8 aqui. Avança. Aqui eu escolho o local onde eu vou estar salvando o meu projeto. Deixa eu minimizar tudo aqui. Vou abrir aqui a pasta do nosso projeto. Vou criar uma pasta aqui dentro. Vou botar o nome de programa. E aqui dentro eu vou estar colocando os arquivos do microcontrolador PIC. Eu posso colocar aqui. Eu posso colocar aqui. Medidor. Fonte. Simétrica. 2. Aqui em Browser. Eu procuro a pasta. Área de trabalho. Aqui está. Pronto. Eu dou um duplo clique nela. Para poder ela abrir. E depois eu clico em Abrir. Pronto. Finish. Para concluir. Muito bem. Abriu aqui o meu ambiente de desenvolvimento. Eu vou estar clicando aqui no arquivo do meu projeto. Sinalzinho de mais. Source Files. New. Eu clico aqui com o botão esquerdo. Direito, melhor dizendo. New. Main.c. Main.c. Eu escrevo o nome para o meu projeto. Pode ser o mesmo nome. Que eu havia criado anteriormente. Medidor. Medidor. Fonte. Simétrica. 2. Medidor. Fonte. Simétrica. 2. Medidor. Fonte. Simétrica. 2. E clico em Finish. Muito bem pessoal. Abriu aqui o meu arquivo C. Ele já incluiu a biblioteca do copilador XC8. E a função fordman. Entendendo? Eu posso aqui estar escrevendo aqui uma descrição para o meu projeto. Essa descrição aqui ela não tem interferência no programa. Ela é apenas um comentário. Eu gosto de fazer dessa maneira aqui. Aqui eu boto. Programa. Medidor para fontes de bancada simétricas 2. Escrito por o melhor autor. Quarentão Domingos. Que é o meu nome. Aqui eu posso colocar. Utiliza. Memo. Micro. Controlador Picking. 0.688. Utiliza. Posso colocar a versão também se eu quiser 5.45 E aqui a versão é 2.31 Criado em 20 de abril de 2021 Pronto, a minha descrição inicial do meu programa está feita, eu posso inclusive compilar isso aqui, para compilar eu clico nesse martelinho bem aqui, Build My Project ou clico F1, compilou sem nenhum sucesso, ocupou aqui 1% da memória de dados e nada da memória de programa Bom pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo deixe seu like para ajudar o canal O like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda o canal a crescer No próximo vídeo nós vamos dar início aqui a construção do nosso programa Entendendo? Para poder nós iniciarmos já controlando o nosso registrador de deslocamento e posteriormente Em seguida vamos colocar o nosso display LCD Está criando as funções do display LCD Através do registrador de deslocamento Mais uma vez, se você gostou do vídeo deixe seu like para ajudar o canal a crescer O like ajuda a divulgar o vídeo, como eu já falei e isso ajuda o canal a crescer Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço a todos e até a próxima Falou e tchau 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 Tchau